Esse vídeo é um oferecimento de LFS Pro, mano, link na descrição, saiba mais Yeah! Fala galera, vai com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Need for Speed Hit, meus queridos Então, já para tudo que você tá fazendo, amigo, se inscreva no canal, beleza? Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo daqui, porque a gente vai fazer Need até zerar E depois vamos fazer coisas diferentes aqui no Need, beleza? Mano, arregaça o like, vamos tentar bater 5 mil likes aí E a gente ainda não conseguiu bater 5 mil likes no nosso Need, mano, e eu acho que a gente merece, né? Eu dei uma mexida no nosso carro, coloquei ele um pouco melhorzinho, tá ligado? Porque eu tentei agradar vocês e acabei não me agradando Aí eu coloquei ele azul, coloquei um neonzinho azul, mexi aqui, coloquei umas rodinhas diferenciadas, tá ligado? O carro pra mim ficou bonito, beleza? Se você gostou, deixa aí nos comentários, beleza? Mano, e vocês sabem que hoje a gente precisa mexer no nosso multiplicador Pra gente chegar ao nível 30 Então eu vou arregaçar de fazer corrida aqui agora E vamos tentar multiplicar isso aí pra gente chegar ao nível 30 E pegar finalmente o nosso modo história, né? Pra ver o que vai acontecer aí pra frente Show de bola? Vambora, mano, vambora Começamos aqui a nossa primeira corrida Vamos tentar aumentar o multiplicador o máximo possível Eu achei essa pintura aqui muito top Desse carro, ficou muito bacana Eu achei umas rodas que combinassem com ele, tá ligado? Umas rodas um pouco mais pra dentro e tudo E vambora, mano É, troquei aquele diferencial de rali Que vocês tinham falado comigo, né? E tudo Eu tentei colocar o restante do super lá Que vocês falaram que tava faltando Se tudo que vocês comentaram aí Eu corrigi no carro, beleza? Eu coloquei um sem querer, mano Eu coloquei um diferencial de rali Mas agora ele ficou bom Agora ele ficou bom Tá zica demais Os carros tão tranquilos Na noite aqui eu vou usar ele, tá ligado? Porque já tá mais potente a galerinha aqui, tá ligado? Então vamos lá pra aumentar esse multiplicador Eu tenho que botar aí Eu tenho que bater o nosso recorde, galera Eu tenho que bater o nosso recorde no multiplicador Eu acho que o nosso recorde foi de cento e poucos mil, não foi? Eu tenho que botar aqui uns duzentos Pra gente ir pro level trinta Creio eu, né? Eu acho que ainda vai ficar faltando Mas tomara que a gente consiga Vambora Eita, o Zome ali, ó O Zome passou e não viu a gente Virou a esquerda Boa demais Primeira concluída com sucesso Ganhamos nove mil de reputação Vamos aqui já procurar outra Que eu tô no pique, hein? Eu tô no pique Vamos ter que dar uma meia-volta E pelo que eu tô vendo ali Já tem polícia, hein? Eita, já multiplicamos por dois Já tá dezenove mil Mano, a gente vai precisar de mais Eita, o Zome Vou passar por aqui, ó Pera aí Que eu tenho que fazer mais corrida Antes de você vir atrás de mim Vai lá Pode ir embora, pode ir embora Ué, eu não passo aqui não Que legal O bom é que ele passou O bom é que ele passou Vamos deixar ele ir embora E vamos pegar outra corrida Que tá aqui embaixo Ele tá bem aqui, véi, ó Olha ele ali, ó Vamos mudar o meu atinho Vamos dar uma andadinha devagar Tá ligado? Ele tá andando muito devagar, véi Eita, tem outro Será que ele vai virar aqui? Não Virou pro outro lado Os dois tá seguindo junto Vai lá Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus Eita Me achou, véi Pô, que sacanagem Eu fiz de um tudo, véi Pra ele não me achar Ah, tchau e bênção pra você, irmão Me erra Vambora O bom é que vai aumentando o multiplicador Que rampada ridícula Vambora Só desce a avenidona aqui Que eles não pegam nós, não De boa Pulei alto, hein Pronto Dei um pulo aqui Um pulo do gato E vou voltar pra essa aqui, ó Ah, eles me pegaram de novo Já me viram Já me viram Pô, véi Me larga, mano Deixa eu fazer minhas corridas, pô Isso aqui nem dá Nem dá XP Caramba, véi Tô fugindo desses bichos aqui Já fui preso umas duas vezes Porque Um Não fui preso Um Aconteceu um probleminha mesmo Uma fatalidade Meu jogo fechou sozinho De novo, tá ligado E o outro Eu fui preso mesmo Porque eu errei a rua Eu bati E dei perca total no carro Mas, mano Tô tentando levantar Esse multiplicador aqui Tá fácil Não, meu irmão Tá fácil Não, já deu um otolete Agora E vambora, mano Eu vou tentar aqui Pra gente chegar Nível 30, mano Porque senão Nós não vamos conseguir Tá ligado Vambora Galera Corrida dela Será que vai dar bom, mano? Eu acho que vai Eita Ferrou Vamos lá Vou tentar ir lá, mano Vou tentar chegar lá Eu sei que vai ser um pouco difícil Bom que eu consegui fugir, hein Ó Consegui fugir Eita Pulei do outro lado, velho Eu dei um mortal ali Como que eu fiz isso Eu não sei, mano Vamos tentar chegar lá Nessa Nesse evento Sem ser pego Que agora que nós estamos Nível 3 Lá vai dar muita experiência Tá ligado Tomara que eu consiga A última vez que eu tentei Que eu até estava gravando Pra vocês É O jogo fechou sozinho Tá ligado Então É Tomara que agora eu consiga Beleza Vamos lá Vamos chegar lá Olha como é que o bicho Tá andando fincado, velho Tô até com medo Ué O bicho tá andando fincado demais, velho Aí Chegamos, mano Chegamos Polícia não ouviu nós Aí Tomara que a gente consiga É tipo Eu não sei, mano Parece ser uma corrida Tá ligado Onde você precisa estar Nível 3 Pra você ir Dá muita reputação E também dá muito dinheiro É uma rodinha No mapa Então vambora Ixi Já tô vendo um GTR ali, mano Pesadinha aqui Aí o meu aí, ó Respeita, rapaz Eu tô cabuloso Tem um ali soltando O canto de descarga também Vambora Isso é o que Isso é o que? Um aventador Uma potente Nossa Os caras aqui É muito mais potente Viado Olha Eu só ganho Com esse GTR Olha, mano É, mas na subidinha O GTR tá jogando Que sabe Toma Nossa Vou descer Fincada Eita Os homens já tá aí Já na bota Mano Eu vou usar o nitro Deixa eu esperar Dar um retinho Bora Eu tô em que? Em terceiro? Nossa Os primeiros Sumiu Caramba, mano Tá tudo fincado Fugir da polícia Pelo menos Caramba, mano Cadê o cara? Você tá doido Não, mano O cara tá acelerando Demais, velho Que carro é aquele Olha Ah, eu fui olhar Pra Qual a velocidade O nome Ele tá muito Na minha frente, velho Muito mesmo Agora nas curvas É GTR, né, nego Olha lá A GTR é um pesado Jogando que sabe Caramba, velho Mas o carro tá andando Demais O carro do cara Você tá doido, mano Ó Tô conseguindo fugir Você tá doido, mano Não pega o carro Do cara, não, velho Vem cá, filho Vem cá Vamos atrás, hein Ah, mano O cara distanciou de mim Sobrou só os gambé Pô, gambé Vai atrás do cara também, velho Nó, velho O cara sumiu, mano Tô na bota Fincada atrás dele, mano Eu não pego Que isso A Lamborghini, velho Lucky Sorte, né Vou perder, não Vou perder É, mano Fiquei em segundo Caramba O carro do cara É tipo assim Incrível Tá ligado Aqui eu já vou Dar minha fuguinha Aqui já 108 Tamo indo pro level 28, mano Onde é que eu tô Onde é que eu tô Vou descer até aqui, ó Vou descer até aqui com eles, ó Vambora O nó já deu uma desorientada ali em mim, já Uai Eu passei pelo posto, não funcionou, não Nossa, mano Eu passei por dentro do posto, não funcionou, não Fiquei em 150 mil, hein, galera 150 mil Eu acho que dá Eita Nossa, mano Eu fiquei com o pneu furado ali um tempão, vocês viram Pô, velho Falta mais um level, mano Eu tenho que fazer mais uma corrida Falta mais um level Cadê? Tem mais uma corrida aqui, ó Nossa, que corridinha Ler o Ler, hein Aqui, ó 13 mil de reputação Essa corrida aqui que eu quero Tá aparecendo no mapa como se o meu motor estivesse ruim, mano Não é isso Olha a minha setinha Como é que tá É ignição Que parada é essa aí Vem cá, vem cá, vem cá Vou pegar o Mustang Peguei Peguei Nossa, os homens Tá na bota, mano Mano, deu ruim, hein Quando é que eu vou? Pra cá que eu vou, né, fi Da minha fuga Eita Nossa Nossa Mano do céu Tá de sacanagem Meu pai Celeste Meu pai Celeste É, mas agora eu vou pro nível 30 Se eu conseguir fugir Meu pai Aí Aí, pulei Tira esse trem da minha cara, pelo amor de Deus Vou pular aqui, ó É aqui que eu vou escapar de seis Tira essa Bucs force a subject To the roadside 710 We're in position Ahead of pursuit My car Sweet Found the subject Estamos Set some backup We need to maintain the strong presence on the streets Some units are inbound Control My car's busted up real bad I'm done Control Suspect spotted Mano, vou passar ali pra arrumar Eu tenho um bagulho aqui Que eu não consigo usar, velho Que parada é aquela ali que eu uso? Cai Hum Nossa Ah, não Tá de sacanagem Eita, galera O pau tá quebrando aqui pro meu lado, galera O pau tá atorando O pau tá quebrando, velho Você não tá entendendo Eu tive que parar aqui um pouquinho, mano Porque o bagulho tá atorado pro meu lado aqui E eu tenho que chegar no level 30, mano Quero nem saber Eu vou chegar no level 30 Vou, tô cagando Não vai dar ruim, eu tô que se foda Eu vou chegar, irmão O problema é que agora até o satanás tá me procurando, tá ligado? E agora, velho? Eu tinha que ir pra cá Pra cima, ó Que esse aqui, ó Vai dar muito Vai dar 10 mil de repute Deixa eu ver esse aqui Quanto que vai dar Mano, esse aqui vai dar 6 mil Eu preciso de mais um pouquinho, mano De repute Eu tô com medo, velho De ir De me lascar, tá ligado? Pô 6 mil 6 mil Esse aqui tá mais perto, hein? Esse aqui tá mais perto Acho que eu vou encarar ele Mano Eu tenho um bagulho ali de Tem um bagulhinho ali de De ferramenta Que eu não sei pra que que serve Mas eu não consigo usar, tá ligado? E, mano, eu tô no nível 5 agora Tipo assim Se eu não conseguir, mano Se eu não conseguir Perrou Eu preciso chegar no nível 30, mano Eu fiz 136 Aquela vez que eu fui pra vala Eu fiz 150 e pouco Eu já tava nos 30, tá ligado? Então, mano Não sei o que que vai acontecer, não Juro pra vocês Vou tentar fazer mais uma corrida aqui, velho Vamos ver o que que vai dar Dei uma fuga dos caras no nível 5, velho Tá complicado agora O racha, o racha Tá ligado? O racha, o racha Eita, o zono O zono Pera aí Deixa ele passar, deixa ele passar Ele vai passar O cara vai passar E eu vou lá fazer minha corrida É a última corrida É minha última corrida, velho Minha última corrida Não é possível que eu não vou conseguir fazer a última Eita, o cara já virou Tá maluco Ah Me pegou não, ele não sabe onde é que eu tô Já pegou, já Ferrou, mano Ferrou que bagulho tá louco Vou ter que voltar lá pro mesmo lugar Vambora Vambora Não vou conseguir, mano Pegar outra corrida Vai, ferrou, hein Ó, o corvetão já chegou já Com a bagunça ao esquema Blindado a caminho Meu pai do céu Uou Mano, é agora Agora ferrou Mano, olha isso Mano, olha isso Eu fui pra vala Não, vou ter que arrumar um jeito de pegar uma corrida aqui 3 mil 3 mil É só pra Mano, eu vou fazer o seguinte Não, eu vou fazer o seguinte Quer saber? Eu vou ir pra garagem, mano Eu vou tentar pegar aquela corrida ali de novo Vou tentar pegar aquela corrida ali de novo Seja que Deus quiser Vou cortar até pro meio do mato aqui Pra eles não me ver Lá vai eu, mano Eu nem sei quantas eu Ah, o cara já tava indo por aqui, mano Caramba, velho Velho, eu tenho que levar esses 138 embora aqui, mano Meu Deus do céu Pra pelo menos ficar um pouco mais tranquilo Eles não vão tomar esses 138 de mim, não Quer ver ele virar aqui? Ah, vou conseguir pegar mais uma corrida, mano Vai dar 6 mil, vai Mas pelo menos A gente vai ganhar tipo 30 E 36 é o que a gente precisa pra chegar no nível 30 Vou me arriscar, mano Vamos ver o que que vai dar Eu nem sei quantas restantes Quantas consertos restantes eu tenho Mas, mano É capaz de eu ter só mais uma, eu acho Se eu não tiver nenhuma, né Eles tão me regaçando, velho Vamos lá, vamos ganhar essa corrida Ganhar mais repute e ir embora Mano, mais 30 mil eu levo, zé Mais 30 mil eu vou pro próximo nível Não é possível, velho Vou tentar bater em nada Pro meu sangue ficar intacto, tá ligado? Vamos lá, mano A rir quem não arrisca não petisca, tá ligado, né E os homens já tão vindo, já Os homens já tão na bota, já Aí, falei? Os homens já tão na bota Olha o tamanho da área nível 5, mano Olha o tamanho da bola vermelha Olha os mano vindo aí Blindada a caminho Não sei pra onde é que ele tá vindo não Mas eu já tô fazendo a curva Não sei nem se eu vou conseguir ganhar isso aqui em primeiro Tô concentradaço, mano Você tá doido do tamanho do blindado que tava vindo, viado Não sei se eu vou conseguir ganhar isso aqui A última volta, velho, não é possível. Só tem polícia atrás de mim. A última volta, velho, não é possível. Mano, é agora, velho, é agora. É fugir e pronto. É fugir e pronto. Já vou até marcar aqui, ó. É fugir e pronto. Não tem muito o que fazer, não. Ó, consegui fugir, consegui fugir. Consegui fugir, pô. Vambora, vambora. A casa tá aqui, a casa tá aqui. 175, mano. Eu bati meu recorde. 175. Só ir embora, velho. A casa aqui, a casa aqui, a casa aqui. Ai, mano. Puta merda, velho. Não tô botando fé que nós conseguimos não, viado. Beleza. Tranquilo. Beleza. Caramba, velho. Mano, se tivesse juntar dessa com aquela outra, hein? Tinha dado um dinheiro. Ui. Level 30, né, pai? Level 30. Não me bota em outro, não. Top. Conseguimos chegar no level 30 pra finalmente conseguir aí reputação suficiente pra gente conseguir fazer os bagulho lá. Ganhei, desbloqueei um Viper. Um 911. Uma McLaren 570S. Um Audi R8 V10. Uma McLaren 570S. Uma Ferrari 450 Itália. A Huracan. E a Huracan Performance. Essa aqui é cabulosa, hein? Beleza, mano. Abrimos outras coisas aí de customização, mas não tem dinheiro, velho. Mas é aqui, algumas coisas que estão aqui de performance. Já tá tudo no Super. A embreagem, o diferencial tá no Pro, mas é porque eu não tinha... Ah, abriu o Super. Vamos colocar o Super aqui. Não muda nada, né? Não muda nada. Diferenciar o circuito combina com vantagem de pista e estrada, sendo uma boa escolha para corridas na cidade e em pistas. Vou colocar essa aqui porque é a última, né? Beleza. Mano, vamos lá na missão de história que a gente tá querendo há muito tempo. Vambora. Aí, mano. Olha o meu menino de dia. Ficou bonito, não ficou não? Eu agradei muito dele, assim. Muito. Achamos o Mercy. Ixi, ela falou alguma coisa ali, mano. Vamos lá, vamos lá. Tem uma casinha aqui do lado. Vamos lá ver o que que tá acontecendo na história, meu irmão. Eles falaram que acharam o Mercy. Aí, ele de dia ficou bonitão, né, mano? De noite também. De noite também. Fala que não. Opa, como é que vocês estão? Tranquilo? Pai amado, sangue do Jesus. Vamos colar aqui. Eu acho que eu não vou... É, disponível. Vamos lá. Nossa, 18 mil de reputação. Recomendado 280. A gente tá 309. Tá bom. Derrubando a lei, velho. Eita, preula. Ela chegou de pocheira. Eu também não tô querendo policial, não. One of them got spotted headed to the docks. Mercy's gotta be shipping the cars out of the city. So, what's the plan? We can't call the police. Mercy's asshats are everywhere. There's gotta be some honest cops left in this city. After what we've been through? I bet that number's pretty small. Small's all we need. We just need some way of separating the good from the bad. The easiest way to find out, bring them all. You serious? You wanna be a legend, right? É, mano, não sei muito bem o que vai acontecer aí não, mas eu tô com ela, tô com ela, ela falou que é e é, então pronto, acabou, não tem o que fazer Vamos junto, vamos junto, parece que tá acontecendo alguma coisa aí, né, vambora, mano, acho que é hora de voltar Uai, parece que o Lucas, parece que o Lucas vai voltar a correr, hein, galera, que doideira, mano, muito top Se o Lucas voltar a correr, ah, mano, peguei a próxima direita, eita, ah, cheguei, tem uma galera ali, pá, que não sei o que, vamos lá, mano, ver o que que tá pegando Mano, arregaça o like aí, hein, pesado Que isso, nós vamos começar praticamente perto da delegacia Tem Ferrari aqui, mano É, filho, meu, meu, meu bicho tá bagunçado, tá Pô, véi, fazer curva é bom, uai, você tá batendo em mim, véi Não, hein Eita, nível 3 já de cara, assim, ó, toma que é de graça Vambora E o cara da Ferrari meio que Eita, eu bati feio ali O cara da Ferrari meio que sumiu ali Nossa, que batidão que eu tô tomando Isso, peguei esse, polícia Eixi, a Ferrari bateu Ferrari ali capotou Nossa senhora, ele tá pegando nós tudo, é de frente Tamo fugindo, pelo menos Bora, 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 bora Pode ter que fugir junto Caramba, mano, primeiro colocado Sumiu Ah, tá aqui pertinho Vamos lá, vamos atrás, véi Tô contando com vocês, hein, no like aí Vamos arregaçar 5 mil likes aí, mano Mano, eu tô ligado que vocês, 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 hein Olha vocês Vamos usar um nitro aqui Primeiro colocado sumiu, véi A manta Vamos atrás Não é possível que os caras não vão pegar ela Eu não tô conseguindo ler, viu, galera, vocês lêem Think you can get your cop friend to niche the roadblocks for us? Don't think she likes me after I just refuse to hand over that laptop Hey, we gave it back, didn't we? I'm going this fast for ya Passei, passei, passei Passei o primeiro Nossa senhora Tu viu aquilo ali? Tem polícia chovendo, véi Tá chovendo polícia Não tá chovendo hambúrguer mais, não Nossa, nível 5 Tá de sacanagem Hoje eu só tô puxando polícia, hein, mano Hoje a minha meta Nossa senhora Hoje a minha meta é bater polícia Meu Deus do céu Véi, eu tô concentradaço Nossa, mano Agora deu ruim Você viu quantos caras estão behind us? É louco Não dá pra ver, não, mano A merda dos negócios vem atrás Olha lá, mano Que porra Vão de novo, vão de novo Essas paradas que fica aparecendo na tela, mano Que tá paia, tá ligado? Tá muito chato, véi A parada fica na tela, mano Fica vindo na tela toda hora Ah, que não sei o que É pra acontecer isso e aquilo outro Aí atrapalha você fazer curva Você vê o que tá acontecendo, mano Entendeu? É muita sacanagem Vambora, vambora Pô, mano Não consegui nem ficar Ó o blindado vindo, ó Ele vai vim com tudo, ó É, só que aí Teve um Um outro camaradinho Que ele teve que dar um jeito Ó, docas Chegamos nas docas, mano Nó, tô ficando bolado, véi Tá, o nível 5 Não é igual o nível 5 do Most O nível 5 do Most Wanted Era difícil, mano Mas esse aqui tá chato Os caras vêm E fora a parada da tela Que parece Duvido que vocês saiam agora Conseguimos O que a gente encontrou aqui Nada de bom Nossa, os carros Tudo de todo mundo, mano Eita Você tá de sacanagem Que o polícia pegou logo o carro do Most Wanted Para Vamos atrás, né É o Messi Vou acabar com a vida dele Vem, chega aí, nego Chega aí Que eu tô doidão Não sei, irmão Aqui é GTR, meu irmão Eita Vai tomar logo aqui Já vai tomar aqui Logo no rim Isso Já toma logo no rim Já Porque eu tô sem paciência Toma outro Toma Eita Agora eu baguncei com ele, hein Cola aí, nego Cola aí Chega aí Véi, ele pegou o carro do Most Wanted Para fugir, mano Tinha que ter uma surpresinha, né Toma Ah Foi muito fácil Ou se é ruim de roda Ou o carro seu tá ruim Toma Testa 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 Você? Taurus? Ava? Se eles me levaram, as coisas podem ir realmente mal. A dois de nós. Eu concordo. Eita verga! Mano, será que a gente zerou o jogo? Ou você está de sacanagem? Vai acontecer mais coisas aí, não é possível, né? Derrubando a lei. Beleza, ganhamos muita reputação, muito dinheiro, por meu gosto. Não é possível que vai... aí. Hoje, a polícia terminou o seu procurador de pesquisa, Frank Mercer. Uma declaração confirmada que, enquanto o corpo ainda não se recupera, o excedente é morto. É mais do que um mês passado, que o excedente tentou escapar de policiais com um monte de pesquisa de pesquisa de pesquisa. E quase se acreditou, não foi por ação de um notar, mas ainda não se chamou, que ajudou a recuperar de carros. Que uma investigação de seguida foi imparada, em uma operação de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Oh, a Eva agora que é a chefe. Caramba! Será que ela também é corrupta? Ou a gente zerou o jogo aí? É sacanagem. Deu um novo carro para ela. Você sempre vai ser minha pequena filha. Vem pra cá. Calma tranquila, não! Vamos lá, vamos lá! Eita! Sério? Você está na Liga. Aparece essa coisa e... Oh, minha filha! Desculpa! Ela ganhou o Mustangão finalmente. Eu acho que o carro de Mercer trouxe você muita boa vontade na cidade. Mas ainda vai precisar de toda a ajuda que você possa ter. Isso significa que você está juntando a nossa equipe? Eu só pensei em uma pista. Talvez descanse de alguns dos meus antigos. Boa! Você quer ir para uma espécie? Vamos! Vamos lá! Ok. Então, vocês dois olhem para um outro. As pessoas de todo mundo do estado querem te errar agora. Há muitas outras pessoas que estão fora para te impedir. É mais difícil do que nunca. Então, se você estiver em problemas, não se acertem. Obrigado por jogar. Tá de sacanagem. É! Zeramos o jogo! E subimos de nível todos os carros. Nós desbloqueamos finalmente a BMW, né? Onde que o cara fugiu com ela. Cabulosa! Mano! E é isso! É! Liga agradeceu! Ah! The League! Parabéns por... Você é uma lenda nas ruas de Palm City. Carros ao nível de reputação máximo de 50. Leve todos os seus carros ao nível máximo de performance. Ou encontre os últimos colecionáveis em desafios secretos. Beleza, manos! Temos muita coisa para fazer no Need for Speed ainda. É... Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a série. Amanhã eu posso trazer novidades. Eu vou... Eu vou conseguir bastante dinheiro. E vou tunar todos os carros para vocês. Vou mostrar tudo para vocês. E espero muito que vocês gostem. Zeramos o modo história. Mas ainda tem muita coisa para desvendar. E, mano, eu conto aí com mais de 5 mil likes aí, beleza? 5 mil likes! Amanhã já sai outro vídeo para vocês relacionado ao Need for Speed. Demorou? Manos, fiquem com Deus. Até a próxima e... Pô, acabou a história. Falou! Tchau! Tchau!